É, vamos voltar porque eu quero escolher outro personagem e botar no médium. Quero jogar no fácil, não é muito fácil. Clear, Dota, start over. Calma aí. Vou escolher outro. Onde é o Dr. Coily? Ok. Arms. A minha voz tá um pouco rouca porque eu tô meio que resfriado. Mas não é tão grave de impedir a gravação. Aí temos um pouco sobre o personagem. Como eu disse antes, o jogo infelizmente não tá disponível em português, pelo visto, porque o console tá em português e normalmente quando a gente inicia o jogo no sistema com português, o jogo vem em português. E se não tiver português, vem em inglês, obviamente. Vamos que vamos. O cara parece ser grande. Ela tem luvas diferentes, parábola. Vamos usar essas duas primeiro? Eita. Caraca, a luva dele é pesada, mãe. Precisa de dois socos meus pra poder impedir que ela chegue em mim. Isso aqui é tipo um guarda-chuva. Acertei o braço dele, ficou com um bagulho. E olha lá. Tá vendo? Quando vem esses itens aí, parece que fica uma área onde a gente pode entrar. E como é que faz? E ela recupera a vida quando ele... Quando ele fica defendendo. O que eu quero falar? Vem tipo uns itens, o robô traz uns itens pra gente. E se a gente entrar naquela área, a gente recupera o life. Especial. Aumenta agora que ele tá puxando e não vai defender. Especial dela bolado. Tá morrendo. Aê! Pô, também nada tão... Perfect ainda. Vamos escolher outra arma pra testar. Vou deixar essa por enquanto. Essa também é maneira, ó. É tipo... Um Thiago. Ó. Pena que é fraca. E olha lá. Eu fiquei transparente. Ele também trocou de luva, lá. Ih. Tipo uns helicópteros com umas hélicezinhas. Umas bombas, né? Com hélice. Aqui o bagulho, o item. Mas isso aí parece ser uma bomba. Explodiu, ó lá. Só que essas luvas dele aí, não é forte, não. Eu cancelei as duas com uma porrada só. Tá, pegar ele. Caramba. Quando a gente usa as duas luvas, o bagulho fica complicado. Tomei. Esquiva. Especial. Caraca, o combo dela é muito forte, cara. Gostei desse especial. Que essa parada... Ih, ele usou agora. Nossa. Tomei. Tomei no coco. Agora já era. Agarrei ele. De boa. Derrotamos o grandalhão. Dessa vez não foi perfect, não. Cinco pontos. Vamos pro próximo. Vamos, Caprix. Mate dois. Miçango. Isso aí parece ser ligeiro. Ali podemos ver a luva dele também, ó. Bom, eu gostei dessa. Dessa também eu gostei. Vou usar essas duas. Essas são bem legais. Ih, tem tipo... Uma pilastra ali, ó. Até agora ele não fez nada. Ele tem tipo um bichinho junto com ele. Que muda de cor. Voando ali, ó. Tomou na cara. Toma. 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 Que isso. Perdeu, não? Eu não vou gastar uma especial agora, não. Porque ele já tá morrendo. Perfect. Ih, ele botou tipo uma máscara, mano. Tomei um susto. Perfeito. Vamos continuar com essas duas luvas. Gostei delas. Agora eu posso usar meu especial. Caraca, ele se escondeu atrás da pilastra. Foi esperto. Mesmo assim eu consegui... Tirar um bom dano dele. Ele trocou de luva. Boteu os passarinhos na mão. Espiriquito. Explodiu. O que a prada ali tá fazendo? Essa luzinha. Eita, usou especial. Esquiva, mulher. Eu defende? Como é que defende? Que eu nem lembro. Deixa eu tentar esquivar. Ela tá emelenada. Ah, apertando ela. É isso mesmo. Ele botou uma máscara. É interessante esse meu inimigo. Só que pena que ele não pôde usar muitas coisas contra mim. Derrotei ele bem rápido. Vamos pro próximo. Doutor Cloy. Terceira luta. Pit Bark. São dois? Mas ele só roubou. Tem um cachorrinho ali do lado dele, ó. Um cachorro roubou. Olha lá. Ok, vamos botar essa e essa. Dois? Dois é sacanagem. Ih, que é isso? Tem que destruir? Tem que fazer mais pontos que ele. Tô com 50 já. Ih, pode acertar também, ó. Aí é covardia. Fica dois? Acertei o cachorro dele. Nossa, ele fez... Agora eu fiz bastantes pontos. Será que se acertar ele eu faço pontos? Parece que não. Eu faço sim. Acertei o cachorro. Ele faz mais pontos ainda. Que brabo, sabe dessa não. Acertando vários alvos. Eita, tomei ele um cascudo. Toma, Luzuko. Ih, sai daqui, bomba. Nossa. Ele tá, ó, 400 já. Ganhei mesmo assim. 200 pontos a mais. No replay ainda tomei uma porrada. Já passamos dele? Ah, só foi uma fase bônus, pelo visto, né? Foi meio que fight. Ah, o Ninjango. Ninjara. Ninjango. Ninjara. Ó, que bom. Essas luas aí, tá de boa. Tem tipo uma escada essa fase, ó. E ela voa, mané. Sabia dessa não. Ó. Flutua. Que maneiro, amor. O Android, ela. Ainda dá pra bater. O Ninjara é bem ligeiro. Bem rápido. Tô perdendo, mané. O cara é forte. Até que fim um oponente digno. Digno da luta. Tô com o especial. Tomou na nuca. Como é que vem? Tenta defender, Ninjara. Ih! Ih! Morri, mano. Caramba. Agora foi que tomei o especial na nuca. Ninjara é sinistro. Calma aí. Vamos mudar nossa estratégia. Vamos pegar essa luva aqui. Guarda-chuva. Pra gente se defender. Vê se dá. Boladão, Ninjara, mané. Ele é muito rápido. Ou ele é muito rápido, ou as minhas luvas são muito lenta. Quer até chegar nele, ó. Ele faz várias paradas. Vamos ao especial, Ninjara. Pô, não pegou tudo. Que sacanagem. Vai tomar uma bomba. Toma a bomba. Tomou. Levanta. Caraca. Ih! Não deu certo. Eu queria agarrar ele. Ele é rápido, cara. Sem chance. Ele que me agarrou. Mas dessa vez a gente não tá perdendo tanto assim. A gente tá ganhando. Tomou. É. Essa luta aí tá legal. Aqui o alto. Deixa eu ver aqui. Ser 2, né? Ser 2 se deu bem. Ele trocou de luva. Vem, parceiro. Vem pra cima. Tomou um congelado. Ficou congelado que eu vi ali, ó. Tomou um gelo na cara. Eita. Me agarrou, cara. Não, sai de mim, demônio. Nossa, que especial. Empatou tudo, quase. Vamos agarrar ele. Vamos pra frente e agarrar ele. Aê! Matei? Matei. Boa. Maneiro. É um jogo bem divertido. Galera, se puder deixar o gostei, eu agradeço. Se você é novo no canal, vai se inscrevendo aí. Tem bastante jogos. Bastante vídeo aí. De Nintendo Switch também. Temos Zelda. É. E Mario Odisseia. Futuramente, vamos fazer mais vídeo, é claro. O canal novo tá em fase de crescimento, então... Essa é a parada. Vamos pra próxima luta aqui de cobra. Queria escolher outro personagem, cara. Mas como a gente escolheu a opção de... Fazer campeonato. Não tem como mudar. Escolher essas duas. Aqui, tem tipo uma plataforma flutuante. E ele é rápido também, ó. Aqui de cobra. Acho que ele é mais rápido que o outro lá. Ele saiu da plataforma. Engraçado que a gente pode controlar a plataforma com o botão como se a gente estivesse caminhando mesmo no chão. Tinha que ter esperado ele levantar. Perdi bastante tempo agora com ele no chão. Mas de boa. Esse aí não parece ser tão forte, não. A bomba tá aqui do meu lado. Eu nem tinha visto, cara. Ficou sem um braço, olha lá. Toma. Esse guarda-chuva é bom de perto, porque ele vai chegando próximo. De distância, no caso. Ele vai ficando mais lento antes de chegar no inimigo. Estranho. Conforme ele vai se aproximando, ele vai ficando lento. Vou pegar esse aqui. Toma na cabeça aqui de cobra. Eita, tomei também. Tentar agarrar ele. Não deu certo. Ele tá com especial. Nossa, ele pegou quando eu tava congelado. Toma aí. De cobra. Tomou 335, como brabo. Tá desviando bem ele. Bem mesmo. Eu que tô... Tentando acertar ele, mas tá complicado. Ele tá pior que o Ninjango. Ninjara, fala assim pro Ninjango. Ninjango é aqueles lego, né? Aqueles leguinho. Caramba, ele desviou tudo, cara. Acertei 95 só. Agora, caramba, ele tá desviando tudo. Eu tinha que ter uma luva mais rápida, cara. Essa luva é muito lenta, as duas. Toma. Coel. Coel. Ah, moleque. 20 pontos. Próximo. Eu acho que esses pontos que a gente tá juntando mais tarde, a gente pode comprar um outro tipo de luva. Não é à toa que a gente ganha ponto e outras luvas temos lá disponível para desbloquear. Vamos escolher esse. Ué, não é luta não? Ih, mano. É vôlei. Caiu lá, explodiu. É vôlei, mano. Isso aqui me deu bem que eu posso voar, tá vendo? Só que ela não voa por muito tempo não, ela vai caindo. Não, 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 aqui não. Sai daqui. Vai para lá. Fica aí. Não, tomei. De boa. Um a um. Nossa. Quase, cara. Ih, não. Cai não. Deixa eu cair, ó, deixa eu cair. Ah, moleque. Mano, era divertido essa brincadeira também de vôlei. Tá acabando o tempo. Tá dois a um. Nossa. Aí. Não, aqui não. Caiu lá. Acabou o tempo lá. A bomba cai, mano. Vôlei com uma bomba. Sinistro. Três a um. Que boa. Então não é só luta não. Também tem mini, mini games, né? Como é que tu fala? Esses mini jogos aí. Tipo bônus. Fase bônus. Mimim. Cabelo de miojo. Vamos pegar esses dois. Round um. Arms, né Fatina? Arms. Tomou. Ela também é veloz, só que... Ela não tá escapando muito das minhas porrada, não. Aí. Ela é ligeira. Isso aqui é o que? É para encher o especial? Parece que é. Escapa disso aí, Mimim. Perfect. Perfect. Escapa nada. Vou pegar o guarda-chuva? Não. Tá bom. Round two arms. Ela pegou um... Tipo... Outra luva lá. Tipo um dragão. A cabeça de um dragão ali. Toma. Vai soltar o dragão, não? Soltou. Só foi eu falar. Mesmo assim, não adiantou muita coisa. A bomba. Escapou da bomba. Ah, esse dragãozinho que faz tipo esse elemento aí. Faz que congela também. Acho que é... É esse. Que a gente combateu uma vez. Caramba. Ih. Consegui, cara. Consegui não. Consegui ainda não. Então vem. Escapa dessa, parceiro. Essa aí foi tira queima-roupa. Coitada. Boa. Então vamos pra próxima. Estamos em qual fase? Sétima? Oitava já a luta. Quem é essa? O Lollapop. Lollapop. Vamos queima. Deixa eu ver essa aqui. Essas duas luvas aí a gente está ganhando. A gente está... Citando bem com essas luvas. Então não vou trocar não. Eita. Essa luva dela eu nunca vi não. Essa vermelha aí. Caramba. Essa daí é forte, hein. A bomba. Jogar pra cima dela. Ela escapou. Ih. Me agarrou. Fica aí parada pra você ver. Nossa, cara. Ela me agarrou de novo. Tá complicado. O que é isso que ela faz com que ela fica grande? É a defesa? Não consegui nem agarrar ela. Ela fica querendo um baiacu, pô. Se enche. Toma. Tá morrendo. Tá perdendo. Aí. Acho que essa era a defesa dela. Tomou. O guarda-chuva. Deixa eu ver. Guarda-chuva não. Ah, vou pegar o guarda-chuva pra ver. Onde o guarda-chuva. Eu gosto dessa luva aqui porque ela é bem rápida. O guarda-chuva é lento, cara. Só que ele faz uma bomba pra defender o guarda-chuva. E esse aqui é bom pra bater. Tomei. Caramba, cara. Especial. Toma. Ih, ali a bomba. Sai de mim. Ih. Escapa, escapa, escapa. Ih, mané. Agora foi esquiva sinistra. Capoeirista agora esquiva. Isso aqui é pra defender. Ela também tá esquivando bem. Tá jogando bem até agora. No começo... No início da luta ela me deu... Mas foi mais difícil. Me deu trabalho. Toma. De boa. Segundo round aí. Não tá tão difícil não. Acho que eu vou ter que aumentar mais um. Quatro pontos. Vamos pro próximo. A gente não ganha sempre quatro pontos ou cinco pontos não. A gente ganha às vezes cinco pontos. Quatro pontos. Falando errado. Dois pontos às vezes. Acho que depende muito de como foi a luta. A pontuação. Eu acho. Talvez eu esteja falando só abobrinha. Mecânica. Mecânica. Escolher essas daqui. Essa fase aqui também é maneira, ó. Dois pilares ali no meio. A luva dela. Estranhona. Ih. Tem que dar duas porrada pra cancelar. Pra defender a luva dela, cara. Pesada. Esquivei. Defender aquilo nada. Ó. Desarmei ela. Quando acerta no braço, desarma. Legal. Ih. Caraca. Tomei um marteladão. Na cabeça. Deixar de ser fresco. Que boa. Vamos continuar assim. Tô com o especial. Vou me aproximar dela e usar o especial. Pra ela não se esquivar. Toma. 280. Tá bom. Ela ainda congelou. Eu queria saber como é que eu uso esses elementos de congelar. De choque. Só no especial. Parece que só, né. Acho que depende da luva também. Porque antes a gente ficou congelado. Aquela luva de dragãozinho, dragão de cabeça. Congelou a gente com laser. Ih. Destruí a pilastra. Ela tá com umas luvas diferentes agora. Tá dando trabalho essas luvas aí. Caraca. Ela esquivou bastante porrada. Vamos se aproximar mais dela. Ela tá ali na alma e não morre. Agora morreu. Tomou no coco de novo. Ó o próximo. A grande final é. Max Braz. Isso aí deve ser um chefão, né. A última luta. Eu não lembro desse cara ter. Lá disponível pra gente escolher não. No começo. Deve ser um chefão. Parece até o Johnny Bravo. Esse... Cabelinho dele. Toma Johnny Bravo. Esquivou. Jogando bem. Estava na hora, né. Ih lá. Ficou paralisado. Que isso. O cara cresceu, mano. Sai, demônio. Tá defendendo. Vou agarrar ele. Caramba. Tomei um soco explosão ali, ó. Tchacabum. Só falta um pouquinho, cara. Não precisa ser mole não. Quase matando ele. Nossa. Agora no final tá dando trabalho. Que isso que ele tá vermelho, cara. Tava tão fácil. De boa. Só foi um susto. Parece ser tão perigoso assim. Vamos botar assim. Guarda chuva pra defender certas porradas dele. Tomei um martelão na cabeça. Martelão não dá pra defender não. Vamos se aproximar dele pra usar o especial. Eita. Agora ele tomou cheio, hein. 300. Max Brax. Sempre no final. Eita. Vários marteladão. Sempre no final da luta. Ele cresce, mano. Ele fica vermelho. Fica chato pra caramba. Tomou agora a bomba. É, parceiro. Mesmo sendo o último chefe. Tem pra você não. 43 pontos. Dá pra ir pra próxima? Achei que era a última. Tá escrito grande final. Cerimônia. Resultado final. Ah, quanta gente venceu nos rounds, no caso, nas lutas. A nova lenda de ARMS. Prepare-se para ficar louco. Campeão. Grande chão. Campeão. Doutor Coiler. Eu falo Doutor Cloy. Tô falando os nomes tudo errados. Conheço os bonecos. Congratulation. Esse foi aí, ARMS. Jogamos aqui o Grand Prix. Vamos ver se a gente pode comprar outra luva com essa pontuação que a gente ganhou, né? A gente pode jogar agora ranqueado. Temos aqui medalhas. Medalhas diferentes. Ok. 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 Tô ganhando vários prêmios. Vários prêmios aqui, ó. Não sei por que. Isso aí. Quero mais prêmios. Várias medalhas, cara. Vamos voltar. É... Que que a gente... Olha quanto dinheiro tem agora. Dá pra comprar uma luva? Queria ver se dá pra comprar luva. Ué, mas... Não dá pra ver as luvas disponíveis. Por quê? Estranho. Onde que a gente... Onde que a gente... Ah, Get Arms. Aqui, ó. Onde que a gente... Onde que a gente pode comprar? Springtong. Tem umzinho ali. Short timer. Mid timer. Long timer. Eu acho que aqui a gente pode modificar, no caso fortificar, as luvas dele. Parece. Vamos ver do Ninjango. Ninjango não. Ninjara. Vamos pro long timer. Pra ver o que acontece. Calma aí. Entendi. É essa luva aqui que a gente comprou? Não entendi muito bem não. Um bônus que a gente tá jogando? Nossa, eu tô ruim, hein? 300 pontos a gente ganha um presente. A gente tem que então... Ali um presente. Outro presente. A gente então tem que merecer o presente, pelo visto. Fazer esse minijogo. Não, perdi um presente lá. Que bom. Ah, a gente tem que ir pegando os presentes. Legal. Mais presente. Presente é sempre bom, né? Sempre bem vindo. Não vai fugir não. Luvas, tá vendo? Legal. Ah, e aquela parada que a gente pode escolher no início. No caso, é mais... Quanto mais tempo a gente seleciona, mais presente a gente ganha. Mais luva. Eu tinha escolhido 90 segundos. Long timer. E ali, mais tempo. Legal. Pô, perdi aquele presente ali, cara. Eu vou ignorar um pouco essas placas. Talvez também a pontuação que a gente faz também tenha a ver no final com o que a gente vai ganhar. Talvez venha um grande presente. Caramba, várias luvas, cara. Que legal. Aqui. Mais um presente. Um segundo. Aquele presente eu também quero. Ah. Ganhamos bastante presente ali. Quantas luvas. Pouper. Passarinho. Fênix. Aquela que congela. Ice Dragoon. Parece um dragão. Toaster. Hydra. Três de cabeça. Seek. Try Blast. Várias luvas. Legal, achei que era só um presente. Mas não, a gente tem que merecer os presentes. Outro. Mais duzentos. Não, kit. É, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo bem divertido. Várias possibilidades. Podemos jogar versus também. Online, ranqueado. No caso, local. Tem também o modo treino que a gente não vimos ainda. Medalhas. E podemos comprar luvas, como vocês puderam ver. É, se puder deixar o gostei, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só comentar. E aquela parada. Tamo junto. Tem mais. Tô. Não quer notar. Amém.